Olá, seja muito bem-vindo aqui no Bailão do Gabriel Paz, é um prazer muito grande ter a sua participação. Você que já é inscrito, muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, pode se inscrever no canal aí, que todos os dias tem música aqui de bailão, música para você dançar, para você curtir. E vai escrevendo também aí de onde você assiste o Bailão do Gabriel Paz, de que parte do Brasil, de que parte do mundo você acompanha os nossos bailões. E vamos de baila com o pessoal que é dançar! Ai como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Este amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na tosura dos teus beijos Adormecer na tosura dos teus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Este amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o teu calor Adormecer na tosura dos teus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Um grande amor na vida eu pretendo encontrar Me entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Este amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos seus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Este amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos seus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Estou precisando fazer uma mudança Eu já tomei a minha decisão Não vou mudar para o centro da cidade E nem pretendo me mudar para o sertão Tô procurando, ainda não encontrei O endereço da minha paixão Quero encontrar o grande amor da minha vida Quero morar dentro do seu coração Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Não tenho mais tempo pra perder na vida Agora eu vou é botar para quebrar Se a vida é bela e eu preciso ser feliz E está perto desse amor eu encontrar Felicidade vai morar junto comigo E eu só quero é ser feliz e amar De hoje em diante vou fazer minha mudança Porque depois eu não quero mais mudar Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais E esquecer tudo o que ficou pra trás O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Então pergunto por que que você não vem Eu preciso de você meu grande amor E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Eu preciso de você meu grande amor Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado Bagunçado Lá em casa O trem tá feio Eu vou contar Pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Não sei por que razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação E eu vou beber mais uma Pra acalmar esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A minha casa é um jardim Mas está faltando a flor A minha vida é triste Sem o teu calor Sem o teu calor Tá feio Eu vou contar pra vocês Música 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 Eu tô pensando em te deixar Minha terra Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Música 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 Meu coração tá no Rio Grande Meu pensamento Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram saber Todo dia, toda hora Teu sorriso de menina Eu tô pensando em ser feliz Eu vou pra Santa Catarina Eu vou pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem Me diga Onde está meu bem Me ensina Talvez esteja em Jaraguá Joinville ou Plumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbó Em Daial Sei que é linda esta menina Talvez esteja em Jaraguá Joinville ou Plumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbó Em Daial Sei que é linda esta menina Música 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 Em meu jardim nasceu uma linda flor, seu perfume me apaixonei Eu pensei fazer ela feliz, a felicidade foi ela quem não quis Eu pensei fazer ela feliz, a felicidade foi ela quem não quis Eu já vi esta flor no outro jardim e pensei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim, oh linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim, oh linda flor nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele, eu teria a linda por comigo Se ela voltasse dizer que foi errada, mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada, mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais me consola, tenho esperança de um dia te encontrar Oh linda flor, não vou mais se esquecer, florzinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais se esquecer, florzinha da minha vida, só gostei de você Que bom ter a sua companhia aqui no Bailão do Gabriel Paza Muito obrigado a você que já é inscrito e você que não se inscreveu no canal ainda Se inscreve aí, se inscreve aí que todos os dias tem música de bailão Forró, valsa, chote, muita moda boa pra todo mundo se divertir e curtir aí o Bailão do Gabriel Paza Tem mais música chegando aí Morena faceira, formosa e tão bela, tu és a donzela deste meu rincão Cabelo enfeitado com toques de fita, és a mais bonita que enfeita o salão Seus olhos são lindos, são dois pirilampos, ilumina os campos, nas noites araganas Lábios cor de rosa, vestido de chita, cartão de visita das terras pampiana Morena faceira, a tua beleza, pela natureza foi feita somente Com este vestido vermelho encarnado, fazendo rodado pra mexer com a gente E quando tu passa, sorrindo e dançando, eu fico pensando, que bom que seria Se eu pudesse um dia, contigo ao meu lado, meus versos rimados, fazer-te em poesia Morena faceira, se isso acontecesse, e tu atendesse, o pedido que eu fiz Te juro que a Deus, eu agradeceria, e prometeria, fazer-te feliz Se me acontecer, esta felicidade, com sinceridade, quero te falar Eu construiria, na beira da estrada, uma linda morada, pra nós dois morar Morena faceira, se isso acontecesse, e tu atendesse, o pedido que eu fiz Te juro que a Deus, eu agradeceria, e prometeria, fazer-te feliz Se me acontecer, esta felicidade, com sinceridade, quero te falar Eu construiria, na beira da estrada, uma linda morada, pra nós dois morar Eu construiria, na beira da estrada, uma linda morada, pra nós dois morar Um chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Um coração magoado, não consegue disfarçar Uma dor que vem do peito, uma vontade de chorar Mas chora, 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 chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, 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 canta Carolina, quando tem vontade de cantar Mas chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, 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 canta Carolina, quando tem vontade de cantar Também a felicidade, também a felicidade Também a felicidade, vê-se logo no olhar Canta ao coração da gente, canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso, não se deve segurar E brilhar mais um sorriso, depois que desabafar Mas chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Mas chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Transcrição e Legendas Pedro Negri Você diz que não me ama pra aumentar meu padecer Mas eu sei que você chora no dia que não me vê Vou embora muito triste para nunca mais voltar Vou deixar um lenço branco pra quando você chorar Vou embora pra bem longe pra esquecer o seu amor Vou mandar notícias minhas no bigode e um beija-flor Levo o peito magoado, retalhado de paixão Quero viver bem distante do seu falso coração Vou embora muito triste para nunca mais voltar Vou deixar um lenço branco pra quando você chorar Levo o peito magoado, retalhado de paixão Quero viver bem distante do seu falso coração Música 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 Quando eu saio a cavalo montado no meu baio Cortando as coxilhas eu não acho atrapalho Com a gaita na garupa Com a gaita na garupa, pois eu a sempre tenho Vou dizendo que eu saio, só não sei é quando eu venho Música Atravesso as canhadas Música Só na marcha troteada, só na marcha troteada Em uma boa sombra, pois eu faço a cesteada Eu abro a minha gaita e dou uma cantada De coxilhas em coxilhas, só se ouve a toada Música E quando é de tardinha, que o sol já vai entrando Na casa de um fazendeiro, eu vou me aproximando Com licença moçada, de longe eu vou gritando É o cancioneiro das coxilhas, que aqui já vai chegando Música E quando os galos cantam no romper da madrugada Lidando na mangueira, junto com a peonada Tomando um bom amargo, no bairro eu jogo em silha E alegre se despede, o cancioneiro das coxilhas Música E quando os galos cantam no romper da madrugada Lidando na mangueira, junto com a peonada Tomando um bom amargo, no bairro eu jogo em silha E alegre se despede, o cancioneiro das coxilhas Música Música Oh bela ingrata, não me amas E nem sequer me dá atenção Eu vivo sempre suspirando Eu vivo louco de paixão Oh bela ingrata, não me amas E nem sequer me dá atenção Eu vivo sempre suspirando Eu vivo louco de paixão Música Eu não mereço teu amor Eu não mereço teu olhar Eu não mereço teus carinhos Só o que me resta é penar Eu não mereço teu amor Eu não mereço teu olhar Eu não mereço teus carinhos Só o que me resta é penar Música Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer Ó bela ingrata, não tenha as penas Desse meu pobre padecer Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer Ó bela ingrata, não tenha as penas Desse meu pobre padecer Música Tenho sofrido tanto, tanto Eu vou embora deste rincão Eu não suporto o teu desprezo Eu não suporto esta ingratidão Eu não suporto esta ingratidão Música Eu vou embora desta terra Quero parar é de sofrer Eu vou embora para bem longe Eu nunca mais quero te ver Eu vou embora desta terra Quero parar é de sofrer Eu vou embora para bem longe Eu nunca mais quero te ver Música Música Você não quer meu amor Você não quer meu amor Você não quer meus carinhos Você não quer meus carinhos Você não gosta de mim Mas não sai do meu caminho Da roseira Da roseira nasce o espinho Mas nasce também a flor Do meu amor O carinho O carinho Do teu desprezo a dor O orgulho não se carrega No fundo do coração Se você não tem maldade Se você não tem maldade Você não tem maldade Você não tem maldade Se você não tem maldade Não me faça ingratidão Não me faça ingratidão Se você não tem maldade Se você não tem maldade Se você não tem maldade Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz No trem que segue para o interior Estou feliz Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando Beijando Assim nós viajaremos E juntos Pra sempre Iremos viver Estou feliz Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando Beijando Assim nós viajaremos E juntos Pra sempre Iremos viver E juntos Que noite linda vamos ter E juntos Que noite Que noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amor, não quero mais os seus agrados, venho dar-lhe para sempre meu adeus. Não suporto mais a vida ao seu lado, ser boêmio sempre foi o sonho meu. Eu não posso prosseguir mais nesta vida, não suporto o silêncio de um lar. Um recanto sem violão e sem bebida, é um inferno que eu não posso suportar. Vou trocar o seu amor pela orgia. Meu destino eu não posso transformar, sou o escravo da sublime melodia. Sou amante das estrelas e o luar. Sempre foi tão carinhosa e sincera, mas a boimia me faz se esquecer. Eu tenho tantas que estão à minha espera, eu não posso viver só para você. Em minha ausência seresta vive triste, até a lua me suplica a voltar. Nas madrugadas serenatas não existem, meus companheiros já não querem mais cantar. Todos pedem que eu volte novamente, levar de novo a alegria que morreu. Pra dar mais vida e prazer àquela gente, só mesmo sendo um boêmio como eu. Amigo a Della Bertuzzi. E hoje eu vou te contar, de um outro baile na serra que eu empreitei pra tocar. Tinha gaiter e ginete e o meu irmão tava lá. Mas o gaiter era eu e dessa vez não fui dançar. Tinha gaiter e ginete e laçador de todo laço, prenda bonita sobrava e eu firme no compasso. Meu irmão viu uma morena e também quis apertar, mas o velho pai da moça resolveu de não deixar. Nem chegou a meia noite, já se deu o rebuliço, eu que tocava em pesado não me meti no enguiço. Quebraram mais de dez bancos, brigaram mais de uma hora. Meu irmão quebraram a pau e eu me bandiei campo afora. E o fandango terminou por causa do meu irmão. É um índio bagunceiro desde os tempos do pontão. Eu peguei minha cordiona, me bandiei pra minha terra. Mas nunca mais vou esquecer esse outro baile na serra. Amigo Adela Bertucci, hoje eu vou te contar. Tinha outro baile na serra que eu empreitei pra tocar. Tinha morena bonita e o meu irmão tava lá. Mas o gaiter era eu e dessa vez não fui dançar. Tinha gaiter e ginete, laçador de todo laço. Prenda bonita sobrava e eu firme no compasso. Meu irmão viu uma morena e também quis apertar. Mas o velho pai da moça resolveu de não deixar. Nem chegou a meia-noite, já se deu o rebuliço. Eu que tocava em pesado, não me mete no enguiço. Quebraram mais de dez bancos, brigaram mais de uma hora. Meu irmão quebraram a pau e eu me bandiei campo afora. E o fandango terminou por causa do meu irmão. É um índio bagunceiro desde os tempos do pontão. Eu peguei minha cordiona, me bandiei pra minha terra. Mas nunca mais vou esquecer esse outro baile na serra. Nasci lá na cidade, me casou. Me casei na serra com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela. Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. Nasci lá na cidade, me casei na serra. Com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela. Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. É gaúcha de verdade, de quatro costados. Usa chapéu grande, bombaixa esfora. E eu que tava vendo o caso complicado. Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. É gaúcha de verdade, de quatro costados. Usa chapéu grande, bombaixa esfora. E eu que tava vendo o caso complicado. Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. Nem bem, eu rodei o dia, me tirou da cama. Ensilou o tornilho e saiu o campo afora. E eu fiquei danado e saí dizendo. Adeus, Mariana, que eu já vou embora. Nem bem, eu rodei o dia, me tirou da cama. Ensilou o tornilho e saiu o campo afora. E eu fiquei danado e saí dizendo. Adeus, Mariana, que eu já vou embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando. Que era dessa vez que eu daria o fora. Segurou uma suiteira e veio contra mim. Eu disse larga, Mariana, que eu não vou embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando. Que era dessa vez que eu daria o fora. Segurou uma suiteira e veio contra mim. Eu disse larga, Mariana, que eu não vou embora. E ela de zangada foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo. Adeus, Mariana, que eu já vou embora. E ela de zangada foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo. Adeus, Mariana, que eu já vou embora. E ela de zangada foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo. Adeus, Mariana, que eu já vou embora. E ela de zangada foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo. Adeus, Mariana, que eu já vou embora. Estamos chegando ao final de mais um Bailão do Gabriel Pazza. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado por compartilhar os nossos vídeos. Obrigado por comentar, por enviarem para os seus amigos. E estarem sempre aí, curtindo as canções que a gente canta aqui no Bailão do Gabriel Pazza. Que você tenha muitas felicidades, muitas alegrias. E até o próximo Bailão do Gabriel Pazza. Tchau. 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 Tchau.